Fazer exames evita doenças? Não, fazer exames não evita doenças. O que os exames fazem é detectar as doenças antes que elas apareçam, caso a pessoa não esteja sentindo nada. É possível que a pessoa já esteja sentindo os sintomas relacionados com aquela doença. E daí os exames somente vão confirmar a doença. Eles não estão descobrindo a doença, eles estão apenas servindo de comprovação para a existência daquela doença. Então quando você faz exames de check-up, por exemplo, você não está fazendo prevenção de doenças, você está fazendo apenas detecção das doenças que já estão instaladas em seu corpo. O que acontece é que algumas delas não dão sintomas ou a pessoa não conseguiu perceber que o organismo dela já está funcionando de uma maneira diferente. Por exemplo, às vezes a gente diagnostica uma pessoa com uma glicemia de 400. Então essa pessoa tem um diabetes já bem alterado e a pessoa não tinha percebido nada. Talvez porque a pessoa não observou direito o funcionamento do seu corpo. Porque se ela tivesse observado com mais atenção, provavelmente já teria notado algumas alterações, principalmente na urina. Então os exames não previnem doenças, eles apenas descobrem as doenças que já estão instaladas ou confirmam doenças as quais as pessoas já tinham sintomas relacionados com elas. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, assine aqui o nosso canal, se você não é assinante. Tudo de bom para você. Até a próxima. Tchau, tchau.